Quanto Desce com quase que apenas mental Quanto é um granulado no mel Quanto é um granulado no céu Mel de urânio, sal de rádio Qualquer coisa fosse ideal Cântico dos Cânticos 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 A arte de escoberto imensa Teoria em que o que eu disse Foi o ser em contemplação Cântico dos Cânticos 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 Cântico dos Cânticos